E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é essa AK-47 maravilhosa, exatamente essa que vocês estão vendo. Pra participar do sorteio da AK, basta você deixar o like nesse vídeo, comentar e clicar no link que tá na descrição, o link do SwapSkins, fechou? É só clicar no link, fazer o login pela Steam e GGWP, que uma semana eu vou sortear o vencedor dessa lindíssima AK-47. Resultado vai sair na live, é claro. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim aqui pra trocar algumas skins minhas por alguma skin sensacional no CSGO. E o site que eu vou usar é o SwapSkins, tá bom? O link do site vai estar aí na descrição. Eu já fiz um teste nesse site pra conferir se ele é de confiança, tudo tranquilinho. Troquei uma skin mais barata, é claro, pra fazer o primeiro teste. Vou fazer aqui o login, tô aqui na minha conta secundária. Entrem pelo link que tá na descrição caso vocês realmente queiram trocar skins. Por quê? Porque se você procurar SwapSkins no Google, a chance de você cair num golpe feroz é gigante. E, manos, eu tenho um código promocional aqui, tá? Saulo, Saulo, S-A-U-L-L-O. O cupom Saulo vai te dar um bônus de 1%. Vai tirar 1% da comissão do site, tá ligado? Então a comissão que o site ganha em cima da troca da skin vai tirar 1%, isso já é bem interessante. Então aqui ó, activate promocode, Saulo, S-A-U-L-L-O. Aqui em cima tem como mudar pra português, ok? Caso você queira usar o site em português. Tem como mudar também a moeda pra euro, dólar ou rublos, tá? Eu vou usar dólar mesmo. E tem como depositar, ok? Tem como depositar direto dinheiro aqui no site. Caso tipo, ah, eu quero depositar 200 dólares. Você vai clicar aqui em reabastecer. Vai ter os métodos de pagamento. Tem cartão de crédito em dólar, tem direto aqui em real no Pix, tem criptomoeda. Então guys, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas 3 skins aqui, vai dar um total de 1.600 dólares. E eu vou pegar uma faca sensacional aqui agora. Eu vou pegar essa Butterfly Minimoware. Essa Butterfly Slaughter Minimoware. É ela que eu quero. Tá aqui ó, 1.583 dólares. Aqui no site tem como fazer a visualização em 3D da skin, ó. Vai abrir aqui essa outra aba no seu computador. E olha só, que faquinha maravilhosa, irmão. Que faquinha sensacional. É ela que eu quero, irmão. É ela que eu quero, irmão. É ela que eu quero. Tem aqui também como ver ela no inventário do bot, tá? Que vai fazer a trade. Ela vem em float 01184, como aqui no site já tá falando, 01184. E também tem como ver ela dentro do jogo. Caso você queira, antes de realizar a troca, visualizar como que ela tá dentro do jogo. Pra ver se é realmente a skin que você quer. Então, mano, isso aqui é um método muito seguro pra você não cair em scan. Aí, Saulinho, eu queria trocar minhas duas facas por uma faca melhor. Eu vou procurar um amiguinho ali no grupo do Facebook. E aí eu vou fazer uma negociação com ele boca a boca mesmo e vai dar certo. Realmente pode dar certo, irmão. Só que faz a troca pau a pau. Na mesma trade, mostrando as duas, tá ligado? Já manda recebendo. Não vai assim. Ai, manda pra mim primeiro e depois eu te mando a mim essa. Não, isso aí não existe. Isso aí não existe. Então é uma forma também de se atentar contra scan, ok? Contra scan usando o site aqui, Swapskin, tá? E, mano, é realmente essa faca que eu quero, tá bom? É realmente essa faca que eu quero. Ela tá muito legal. E tem um pattern diferente nela. Dá pra vocês verem o meio dela aqui. Tá com um patternzinho diferenciado. Não é algo que eu acho que vai dar overpay. Parece uma meia-lua, né? É o pattern da meia-lua, irmão. Não conheço esse pattern, tá? O único pattern que eu sei que é extremamente raro nas slaughters é a do diamante. Essa daqui é pattern da meia-lua, velho. Bonita, linda. Aqui no site também tem outras funções, tá? Tem a função de loja, onde você pode literalmente comprar skin com saldo, direto com saldo, tá? Você abastece o seu saldo e pega a skin que você quiser. E tem também como você vender skins, tá? Você vai vender essas skins aqui, ó. Você receberá. Tem uma comissãozinha aqui. Você pode vender as suas skins pro site, tá bom? E aí depois você retira, tá? Você retira, no caso, em skins. Então vamos lá, clã. Trocar. Ah, eu não coloquei meu trade link. Aí você coloca o seu trade link aqui. Aplicar. Perfeito. Troca. O valor das suas skins será acreditado no saldo. Perfeito. Tranquilo. Então eu tô mandando um pouco mais. Eu tô mandando 26 dólares a mais, tá? Aí pra você aceitar, você clica aqui. Navegador. Ou na Steam, caso você queira aceitar na Steam, tá? Aí você vem aqui, ó. Confirmar a troca. Manos, um outro ponto importantíssimo, tá? Eles não mandam a troca. Por exemplo, você manda a sua faca primeiro pra depois você receber a faca deles. Não, velho. Vem tudo de uma vez. Mas é claro, sempre presta atenção se é a faca que você tá retirando e tudo mais. Eu vou aceitar essa troca. Eu vou pegar essa butterfly maravilhosa. Agora eu venho na minha Steam do celular. Eu tenho uma confirmação pendente. Tá aqui, ó. Ó. Perfeitinho. Confirmar a trade, ó. Confirmado. Já era, irmão. A faca está no meu inventário. Tá lá. A faca tá aqui no meu inventário. Ela vale oito mil reais. E agora eu tô com uma faca fodida no inventário. É isso, irmão. É uma coisa básica. Ensinando aqui pra vocês a como não cair no golpe. Não cai em scan. Troque skins em lugares de confiança. Estou mostrando pra vocês um novo site extremamente de confiança aqui. O Swap Skins. Top demais. Top demais. Troquei aqui três skins minhas por uma faca que eu tava querendo há bastante tempo. Que é a Butterfly Slaughter. Ela é Minimal Air. Ela veio com um pattern diferenciado, tá? E eu vou mostrar lá dentro do jogo pra vocês. E a Butterfly já está aqui no inventário. Inclusive, vou inspecionar essa faca. Aonde? Lá dentro do jogo. Pra gente conseguir ver os detalhes dessa faquinha. Lembrando, guys. O link do site pra trocar a skin tá aí na descrição, tá? Entra pelo link pra não ir parar em nenhum site fake. Perfeito? Não faz merda. Pelo amor de Deus. Não faça merda. Pega a visão nu. Caralho, mano. Eu tava querendo demais essa Butterfly Slaughter. Consegui. Olha só que pattern sensacional, guys. Mano, tô extremamente satisfeito. Sério mesmo. Eu tava querendo essa faca. Demais, demais, demais. E agora ela tá aqui. Guys, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa faca. Eu acho o Butterfly a faca mais top que tem. E eu acho o Slaughter uma skin sensacional. Uma das mais bonitas. Acabei de pegar uma faca de quase 8 mil reais. Ó, tem que ser maravilhosa pelo preço, né? Tem que ser maravilhosa. Entrou 26 dólares e a gente vai achar alguma skin de 26 dólares, né, velho? Vamos procurar aqui, ó. Tem skins dos mais variados preços aqui no Swap Skins. Vamos lá, vamos achar uma skinzinha de 26 dólares para vocês. Aí, clã, eu tenho 26 e 29. Dá pra pegar essa AK sensacional. De 26 e 24, Minimal Air Float 0.09. Olha só, velho. Dá até pra gente visualizar ela no 3D. Vamos visualizar ela no 3D. Olha que coisa sensacional, velho. Nossa. Na moral, foda, foda. Vou pegar essa AK 47 aqui pra vocês agora. Pra participar do sorteio dessa AK aqui é muito simples. Basta você deixar o like nesse vídeo, comentar e entrar no link que tá na descrição. Só clicar, entrar no link que tá na descrição e logar pela Steam. Acabou já participando do sorteio dessa AK, fechou? Então, clica no link que tá na descrição pra dar aquela moral pro saulão. Comenta e deixa o like. Simples demais. Então, já vamos lá, ó. Trocar. O valor da skin será debitado do seu saldo. Tranquilo. Tá lá, ó. Criando a troca no bot. Eu acho que vai ser coisa rápida, velho. Acho que vai ser coisa rapidinha aqui. Já chegou. Só clicar aqui em navegador. Eu prefiro aceitar pelo navegador. Confirmar. A gente vê aqui, ó. Exatamente a que a gente viu lá no site. GGWP. Agora, vamos ver essa AK lá dentro dela o ego. Ai, meu Deus. Olha que faca maravilhosa, velho. Ela já chegou aqui, ó. Um novo item. Vamos equipá-la. E 3, 2, 1 e... Eita. Aqui a AK de vocês, meus lindos. Nossa, que AK maravilhosa, velho. Que AK sensacional. Mano, eu já falei, mas vou repetir. Quem quiser participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo. Comenta nesse vídeo também. Clica no link que tá na descrição. É só clicar no link que tá na descrição. GGWP. E quem quiser ter 1% de desconto na comissão do site, é só digitar Saulo aqui. S-A-U-L-L-O e apertar Enter. Vai ganhar aí 1% de desconto na comissão. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Legendas por TIAGO ANDERSON